No episódio de hoje eu estou roco Roco Eventos aleatórios, eventos aleatórios, eventos aleatórios, eventos aleatórios O que aconteceram comigo na última semana? Essa semana eu comecei subindo de chinelo uma escada rolante Nossa, parece que eu caí Mas a escada tava desligada e eu tive que subir andando mesmo, como nos velhos tempos A gente foi assistir procurando o Dory E depois vimos que no shopping tava vendendo umas joias infantis do filme Bem específico Sobre o filme Tem um polvo no filme, sabe? Tentáculos, fundo do mar e tal Aí eu tava vendo uns videozinhos aqui que a galera que fez o filme explica como foi fazer a animação desse povo Aí bate uma bad quando você vê que eles passaram anos estudando o comportamento dos povos Desenvolvendo uma tecnologia pra conseguir animar esse personagem Todos os tentáculos, os movimentos e tudo mais Puta, trabalho difícil Aí quando você vai ver o filme, a história, assim O personagem do povo nem é tão bom Fomos jantar num lugar com luminárias legais E almofadas no lugar de cadeiras No dia seguinte eu acordei meio tarde Mas deu tempo de dar uma lida no livro da Juju Que olhando assim parece que tá de cabeça pra baixo Refleti bastante sobre isso e resolvi fazer uma música Ler um livro de ponta cabeça não é coisa de gente besta Se você não acredita tente você mesmo se arriscar a interpretar As palavras quando estão de pernas voar são bem mais difíceis de processar Então não vá julgar Pela capa de ponta cabeça Então não vá julgar Pela capa de ponta cabeça Nesse dia eu usei uma camiseta nova, ainda tava com a etiqueta É uma daquelas que tem um bolso inútil, sabe? Escovei o dente com cara de quem tava sofrendo e cheguei à conclusão que O problema de só ter compromisso a partir das duas da tarde É que você começa a acordar cada vez mais perto da hora de ter que sair de casa Você vê a vida passando diante dos seus olhos Mas amanhã eu vou melhorar, amanhã eu vou acordar mais cedo Depois eu tentei achar uma função pro bolso da minha camiseta Guardar uns chocolatinhos pra comer ao longo do dia Mas eu acabei comendo todos antes de sair do elevador Guardei só o papel Comprei leite e acordei em cima da hora de novo Pelo menos dessa vez deu tempo de dar um rolê de bike Yes, exercício físico Depois eu fiz um reparo capilar Assisti a uns videozinhos no YouTube e já tava na hora de partir Joguei FIFA com o Marazzi e achei que a Frida tinha morrido Frida? Frida? Mas ficou tudo bem depois Fui trabalhar porque eu sou uma pessoa séria Mas voltei pra casa com a calça caindo porque eu esqueci o cinto Dei outro rolê de bike Sim, dessa vez eu esqueci o capacete Gente, se cuidem Tomei um açaí com feira e meu pai me contou uma história sobre o jogo de São Paulo Que ele tinha ido assistindo o estádio Parece que rolou uma treta Eu achei que a Frida tinha morrido de novo No dia seguinte a gente foi almoçar numa padaria chique Ela pediu um omelete e eu fiquei rouco Eu tô rouco Alô, alô, testando, testando A minha voz tá rouca Minha voz está rouca Acho que foi aquele açaí, tava muito gelado Fiz um malabarismo com laranjas e chamei o elevador A gente ia tomar sorvete, mas o lugar já tava fechado Ficamos sem saber o que fazer Passamos frio na rua e eu usei várias camadas de roupa pra jogar futebol O patrocinador desse time chama Bimbo Tomei Gatorade, vi um cara pintando um pilar E empinei uma cadeira de rodas na varanda A pira dele é que só tinha banheiro Tomei Gatorade, te dou Tomei Gatorade, te dou Tomei Gatorade, te dou Obrigado.